O Brasil vai ficar legal, o Brasil é o maior barato, legal, temos que acreditar no Brasil, Viva o Brasil, Viva o Ano Novo, todo mundo ligado na Band, todo mundo ligado na Band, Sim, pensei e aprendi muito no seu país, justo no seu país, Porém no meu olho, senti tudo o que quis, pois vi como vivem todas as flores, todas as dores, Sem distinção de amor, o amor existe aqui, mesmo ainda quando a luta do alto se escuta, Em uma só voz, só o cruz, o povo imensa, meu bem, eu só quero chocolate, Não há dinheiro, chocolate, o que eu quero ter, não quero chá, não quero papel, Não quero Coca-Cola, me liguei, chocolate, eu me liguei, só quero chocolate, Não adianta a vida, não adianta a vida, vou pedir pra você ficar, vou pedir pra você ficar, Eu te amo, eu te amo, eu te adoro, meu amor, Banda dinheiro, 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 b Quero amar 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 Amém. 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 Eu morro na minha história, chego aqui no meio do futuro e da solidão, quem me aporta mais? Cantei comigo, canta a vida! Iêêê, vamos cantar! Canta ao tio! Eu tava dentro de você, eu tava dentro de você. Eu morro, fujo desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto, ainda está o seu retraso. Não quero ver o meu valor, não dá, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista, o pensamento em você. Cantei comigo, canta a vida! Eu pude dar, você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro, da solidão, quem me aporta mais? Eu morro, fujo desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto, ainda está o seu retraso. Não quero ver, não lembrar, esquei até em me mudar, lugar qualquer que não exista, o pensamento em você. Eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, eu gostava, gostava tanto de você. Eu gostava, eu gostava, gostava tanto de você. Eu gostava, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você, gostava, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Abertura